e aí está prontinho prontinho lá tudo passado do grafieta as pedras aquelas três já estão passada tá certo estou as três passadas e vou passar no restante aqui tá certo Deus se inscreva-se no nosso canal esteja com nós estamos com vocês aí não esqueça inscreva-se entra para isso que será o legado do Brasil para o planeta Terra o mundo inteiro obrigado